E agora o futebol Sergipão 2017, domingo tem clássico no interior, frente a frente os dois times que estão na Copa do Nordeste, Itabaiana e Sergipe. E o time da capital aposta na frieza do técnico Betinho para quebrar a invencibilidade do tricolor da Serra. Depois de virar ídolo do confiança com o bicampeonato e com o acesso do dragão à série C do campeonato brasileiro, ele foi para o Sergipe e logo na primeira temporada já consegue um feito histórico, classificar o time para a segunda fase da Copa do Nordeste, já que a última vez foi no ano 2000. Mas esse é apenas o primeiro passo do técnico Betinho no time colorado, que vem enfrentando pedreiras a cada jogo. Eu acho que em tudo você tem que ter paciência, você tem que ter equilíbrio para poder fazer as coisas. Mas o mais importante é os jogadores lá dentro de campo procurar corresponder e fazer cada um ser o melhor em pró do grupo todo. Outro grande desafio do técnico Betinho é levar o time para a série C do campeonato brasileiro. Mas isso ele só vai começar a pensar depois do estadual, já que neste domingo tem mais um clássico contra o Itabaiana fora de casa. O Itabaiana hoje é líder do hexagonal com uma certa tranquilidade e nós temos que ir lá buscar uma vitória para que a gente se aproxime deles e principalmente chegue mais perto de uma classificação. Obrigado. Obrigado.